Música Mudou totalmente do meu ponto de vista sobre o concurso, né? Eu já vinha de olho fazer um tempo nesse concurso, depois que eu assinei a mentoria eu vi que a preparação, eu podia me preparar três vezes mais do que eu achava que eu estava preparado. Incrível a qualidade da plataforma, dos conteúdos, os professores extremamente qualificados, simulados de alto nível. Bem no início eu pensei que estava muito difícil, mas desistir eu acho que não era para mim. A gente vê que depende muito da gente porque os professores são qualificados e o material é extremamente bom. Então realmente, só vai partir da nossa dedicação. Ele estava sempre ali cobrando da gente, sempre para a gente dar o melhor. Foi algo extremamente importante para a minha aprovação. Música 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 Vamos aqui para a nossa aula número 32. Música 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 Agora eu vou começar a falar sobre lei de responsabilidade fiscal e a gente vai ver qual é qual é o fundamento dela, qual é na realidade a finalidade dessa lei, tá bom? A lei de responsabilidade fiscal é a lei número 101, tá bom? É a lei número 101 de 2000, então deixa eu anotar aqui, ó. Deveio, deveria ter colocado já ali, cara, essa é uma legislação que a galera tem ódio, galera que vai estudar aí AFU, coisas do tipo, né? Tem uma certa raiva da legislação, mas o porquê? É porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei com muitos termos técnicos que envolvem a parte orçamentária, a parte financeira, né? Cenário econômico, mercado de capitais, então ela envolve ali uma série de áreas que nem sempre nós temos contato com elas. Então vão surgir muitos termos que nós não conhecemos ou compreendemos inicialmente, tá bom? Mas quando você começa a compreender os termos que estão ali naquela legislação, você começa a ver que aquilo é algo o quê? Algo muito simples, algo muito tranquilo de se compreender, tá legal? Então a lei complementar 101, tá bom? De 2000, ela é a chamada lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Ela é a nossa lei de responsabilidade fiscal. E cara, a banca gosta de cobrar a LRF, tá bom? Então a banca adora cobrar a LRF, por quê? Porque é uma lei com muitos conceitos técnicos, tá bom? Então bora aqui entender o que a lei tem como finalidade. Olha só, olha só. Esta lei complementar, primeira coisa que se trata de uma lei complementar, estabelece o quê? Normas de finanças públicas, tá bom? Voltadas para o quê? Para a responsabilidade na gestão fiscal. Então a lei, né? A lei 101 de 2000, ela vai trazer essas normas gerais, tá legal? São normas ali, ó, de caráter geral. Então como é que funciona? A União, em regra, ela vai legislar, tá bom? Normas gerais, ela dá normas gerais ali à União. E essas normas gerais sempre, elas são por meio de lei complementar. E aí qual é a finalidade, né, dessa lei complementar? É garantir a responsabilidade na gestão fiscal. Então essa LC, ela tem como finalidade, a finalidade dela é o estabelecimento de normas para garantir normas para garantir a responsabilidade na gestão fiscal. Ok, galera? Então basicamente é isso que nós vamos ter. E aí, você poderia me perguntar agora, Adriano, o que seria essa responsabilidade na gestão fiscal? Eu vou montar aqui mais ou menos um esquema, tá legal? Para a gente entender o que vai estar envolvido. Imagina aqui, olha, um indivíduo qualquer, tá legal? Um indivíduo qualquer. Esse indivíduo qualquer, ele paga tributo ao Estado. E ele paga tributo ao Estado com a finalidade de quê? De que o Estado possa ter recursos para garantir o funcionamento da máquina pública e de forma direta ou indireta prestar serviço público, tá legal? Então ele paga tributo para garantir o funcionamento do quê? Da máquina estatal, tá bom? Da própria administração pública como um todo. Esse tributo, ele é instituído em lei. E depois ele precisa ser o quê? Arrecadado. Ele precisa ser arrecadado. Adriano, o que seria arrecadação? Cara, isso é muito simples, olha só. Quando eu falo de tributo, eu estou falando de lei. Então o Congresso vai lá e institui o tributo, tá bom? Por meio de lei. Aqui, olha. A lei. A lei vai instituir. A arrecadação, cara. A arrecadação, ela vai ocorrer por meio de órgão. Deixa eu tentar fazer um arrumadinho aqui, ó. Ele vai ocorrer por meio de órgão. Órgão. Pode ser também um ente, uma entidade administrativa estatal, entendeu? Então aqui, ó. Vou colocar órgão. Esse órgão vai lá e arrecada. Adriano, só órgão não. Pode ser um banco do Brasil, entendeu? Que é um ente administrativo da administração indireta. Também poderia ser. Poderia ser também iniciativa privada, arrecadando. Por exemplo, quando você tem lá imposto de renda retido na fonte, eu presto serviço para uma empresa, tá bom? Aí eu tenho a incidência lá de imposto de renda retido na fonte. Quem é que faz a retenção desse imposto de renda? Cara, é a própria empresa. Uma empresa privada, tá bom? E depois ela repassa ao cofre público. Isso é chamado de quê? Isso é chamado de arrecadação, tá bom? Então, um órgão ali, como um exemplo, tá legal? Esse órgão, depois, ele precisa alocar esse valor no orçamento. Ele vai para o orçamento público. E esse orçamento público aqui, galera? Esse orçamento público. Ele vai ser o quê? Ele vai ser... Um verdadeiro confronto de receita versus despesas. As receitas nascem onde, tá bom? As receitas são frutos da arrecadação de tributos que foram instituídos, tá bom? De tributos que foram instituídos. E a alocação, ela vai se dar por parte de quem? Cara, olha só. Quem é que pode instituir tributo? O medo. Quem é que pode instituir um tributo? É o medo. Pode ser a União, o Distrito, os Estados ou os Municípios, tá bom? Essa galera é que pode instituir tributo. Legal? Quem é que pode arrecadar o tributo? Adriano, o que é o arrecadar? Arrecadar é receber, galera. Tá legal? O arrecadamento, ou melhor, arrecadação, pode ser o medo ou pode ser o que eu vou chamar de fase. Tá legal? Que é União, Distrito, Estados, Municípios, tá bom? Fundação pública, né? Direito privado, direito público, as autarquias, sociedade, economia mista e as empresas públicas. Você pode pegar aí, ó, né? Os integrantes da administração pública. Também, na arrecadação, ainda tem a possibilidade dos privados, tá bom? Uma empresa privada também pode arrecadar. Banco do Brasil, quando eu vou lá e eu pago um DARF, né? Quando eu pago um tributo no Banco do Brasil, cara, é uma empresa privada que está arrecadando aquele tributo. Tá legal? E depois ele será recolhido aos cofres da União, dos Estados ou dos Municípios. E aqui, olha, quem é que vai tomar conta do orçamento? Aqui, quem vai executar é a administração pública. Quando eu falo que a LRF tem como finalidade garantir a responsabilidade na gestão fiscal, cara, é porque eu estou dizendo que a LRF, ela vai basicamente, olha, atuar aqui. Aqui, ó, eu preciso ter responsabilidade fiscal. Ela acontece exatamente aqui. Adriano, e ali na parte do tributo? Não, na parte do tributo a gente vai estar falando sobre o quê? Direito tributário, tá bom? Direito tributário. Então, ali, a LRF, ela não vai falar nada sobre a criação dos tributos, entendeu? Quando eu ponho tributo ali e leio, eu estou falando na criação dos tributos. Quando eu falo arrecadação e orçamento público, eu estou falando o quê? No recebimento do dinheiro e na aplicação do dinheiro. Isso é gestão fiscal. Então, basicamente, galera, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai atuar o quê? Ela vai atuar nessa segunda etapa e na última etapa ali do orçamento público. Tanto na alocação da receita como também na execução da despesa. Cara, me diz aí se tu compreende essa primeira lógica, tá legal? E aí, se compreendeu, no próximo vídeo eu vou falar o quê? E, efetivamente, qual é o conceito, a definição do artigo primeiro do que seja responsabilidade na gestão fiscal. Beleza, galera? Qualquer coisa, me procura aí no Instagram, tá bom? E aí, a gente tira as dúvidas. E aí, a gente tira as dúvidas. Fala, galera, aula 34, entendeu? Cabelo aqui atrapalhando. Vamos agora para a definição, deixa eu ver se eu escrevi correto aqui, de responsabilidade fiscal. A gente já entendeu o que seria a responsabilidade na gestão fiscal. Ou melhor, nós já entendemos em que área, em que setor do processo que ela, na realidade, ela é cobrada, tá bom? A parte de definição dos tributos, isso está fora, embora a origem de tudo seja ali os tributos, porque é ele que vão trazer o quê? As receitas para a gente, tá bom? Então, olha só, lá no artigo primeiro, nós já vimos que a lei complementar, tá bom? Que a lei complementar... Ela é o quê? Ela estabelece normas de finanças públicas. E aí, quando a gente vê ali norma, a gente já sabe que está se referindo à lei, tá bom? E essas normas têm como finalidade o quê? Falar sobre responsabilidade na gestão fiscal, tá bom? Bacana? Ok, Adriano. Então, olha só, o que seria essa responsabilidade na gestão fiscal? Aí, eu vou começar aqui, ó. Bora fazer um primeiro teste aqui. Eu vou ler, tá bom? Eu vou apenas ler. Olha só. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe que a ação seja planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com o pessoal da seguridade e outras, né? Dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição e restos a pagar. Cara, se a gente parar e ler, claro que a gente compreende muitas coisas, mas não fica claro qual é a finalidade, né? De maneira muito clara, quais os elementos que compõem essa chamada responsabilidade na gestão fiscal, tá bom? Agora, vamos começar esse bagulho de outro jeito, entendeu? O que é a responsabilidade na gestão fiscal? Cara, eu vou ter responsabilidade na gestão fiscal quando? Quando, Adriano? Quando a ação for planejada e for transparente. Caralho, Adriano! E aí, como é que eu planejo a minha ação? Bem simples, pô. Entendeu? Aqui nós já vimos. Aqui nós já vimos. Eu planejo a minha ação exatamente aqui, ó. Por meio de PPA LDO E por meio de LOA Se você pegar lá instrumentos de planejamento que nós vimos de forma bem detalhada, tá bom? É um tópico que é muito cobrado em provas. Você vai perceber que tanto eu fui na Constituição, como eu passei pela Lei 4.320, né? Que é uma lei de finanças públicas. E eu também passei pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá pelos artigos 4º, artigo 5º. E aí eu me debrucei durante um bom tempo sobre esse pedaço da lei. Mas o porquê que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala sobre PPA, LDO e LOA, entendeu? Ah, é muito simples. É porque a responsabilidade na gestão fiscal, que é o pressuposto básico da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele só é alcançado por meio do planejamento. Então, eu tenho que planejar a minha ação. Opa, se eu faço tudo de forma planejada, eu sou responsável na gestão fiscal, entendeu? Segundo, eu preciso ser transparente porque eu estou trabalhando com dinheiro público. Então, a regra na área pública é a transparência. Então, falar em responsabilidade dentro da área pública, ela envolve tanto o planejamento como a transparência. Me diz aí, ficou claro ou não agora? Porra, Adriano, agora ficou. Então, quando você for ler Lei de Responsabilidade Fiscal, e tu vai ver que essa parte aqui vai ajudar muito, tu sempre entra com uma coisa na cabeça, entendeu? Qual é a finalidade da lei? Toda a ação, ela tem que ser planejada e transparente. Então, a lei, a todo momento, ela vai falar sobre o quê? Da necessidade de transparência em qualquer coisa que ela fale. E como é que eu vou ser transparente? Cara, eu posso publicar editais no diário oficial, dizendo o que eu estou fazendo. Eu posso publicar em sites, jornais, meios eletrônicos, entendeu? Esses caminhos vão se repetir várias vezes ao longo da lei, porque precisa atender ao critério da transparência, tá legal? E, em regra, boa parte de todas as ações, elas precisam estar previstas onde? Na LDO, entendeu? A gente vai ver muito a LDO falando sobre vários assuntos dentro da LRF, porque a ação precisa ser o quê? Planejada, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, ó. E aí, eu vou fazer agora assim, gente, ó. A responsabilidade na gestão fiscal. Quando eu falo responsabilidade na gestão fiscal, o que que eu estou buscando? Eu vou ter uma ação. Adriano, eu fiquei na dúvida, o que que significa essa ação? Vou te falar, entendeu? A ação significa o seguinte, olha, quando o município, por exemplo, município do Rio de Janeiro, ele lança um edital, né? A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ela lança um edital para o ISS Rio de Janeiro, entendeu? O que que ela tá fazendo ali, cara? Ela tá tendo uma ação. Qual é a ação dela? Contratar pessoas para o fisco municipal, entendeu? Isso é uma ação. Quando a Prefeitura de Fortaleza, né? Prefeitura de Fortaleza, que também teve o concurso do ISS deles, agora é recente. A Prefeitura de Fortaleza, ela reúne todo mundo e fala, olha, todas as praças e praias e tudo deverão estar sempre limpas, com a grama parada, sem mato, as placas sempre de sinalização, ok e tudo mais. Cara, isso é uma ação da Prefeitura. E essa ação, ela precisa ser sempre o quê? Planejada. Quando uma universidade, ela faz uma licitação, tudo isso são ações, entendeu? São ações da administração pública, direta ou indireta, que vai ter um impacto na sociedade. E é essa ação que ela precisa ser o quê? Planejada, em primeiro lugar, tá bom? Ela precisa ser planejada e transparente. Planejada. E precisa ser transparente. E quando eu falo que ela é planejada, ela vai ser planejada por meio do quê? Isso, galera. PPA. LDO. Lua. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui de lado, olha. Vai ficar, acho que melhor. PPA. LDO. Lua, tá bom? Então, ação planejada. E a ação transparente? Cara, a transparência está relacionada o quê? A divulgação, tá bom? Então, eu não vou aqui me estender muito, não. Legal. Quando eu tenho uma ação planejada e transparente, o quê que ocorre? Em que se previna, hein? Olha só. Essa ação que ela é, ela é planejada e transparente, ela previne. Ou então ela corrige. Entendeu? Toda vez que houver esse Ezinho aqui, geralmente, em lei, ele é um E com sentido o quê? Com sentido aditivo. Tá legal? Ah, Adriano, mas o E pode funcionar como sentido adversativo. Caralho, isso não é português. Em regra, nas leis, elas são bem diretas. O E, ele sempre aparece, quer dizer, sempre é muito forte, não é não? O E, ele, em regra, ele vai aparecer dando sentido de quê? De adição. Tá bom? Então, sempre que tiver o Ezinho, você pode olhar para o termo aqui de base e ver o que está sendo agregado a ele. Então, a ação é o quê? Ela é planejada e transparente. Ok. Ela também o quê? Essa ação, ela vai o quê? Ela previne e corrige. Ela previne e corrige. O quê? Ela previne e corrige o que puder afetar o equilíbrio das contas públicas. Olha só como fica claro, cara. Então, aqui, ó. Qual é o... Eu vou chamar de objetivo, tá bom? Qual é o... O objetivo dessa... Essa postura aqui, ó. Qual seria o objetivo aqui, tá bom? Objetivo 2. Primeiro. Segundo. Então, no momento que eu planejo, não é? Eu vou prevenir. Eu vou prevenir. Ou, então, eu vou o quê? cor-ri-je. Se você parar para prestar atenção, quando eu falo que eu estou prevenindo, a atuação, ela é antes. Quando eu falo que eu corrijo, a atuação, a atuação, ela é posterior. Adriano, não entendi. Imagina uma linha, a minha ação aconteceu aqui, ó. A minha ação aconteceu aqui. Antes disso, o que que eu vou fazer? Pre-vi-ni-r. depois da ação, eu vou o quê? Cor-ri-je. Tá bom? Olha só como naquele testinho ali, meia boca, quando a gente começa a analisar ele, a gente vai conseguir compreender que a lei de responsabilidade fiscal, ela tanto atua na parte de planejamento, planejamento, então é uma parte que vai estar muito ligada o quê? A prevenção, como também ela vai atuar depois o quê? Na correção de possíveis erros que possam ocorrer. Ah, Adriano, pode ocorrer erro? Pode, entendeu? Pode ocorrer erro sim, tá legal? Isso é natural, tá bom? Isso hoje em dia já se entende como mais natural. Então, o objetivo da ação planejada de transparente é prevenir o risco e corrigir possíveis erros, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Né? Prevenir riscos ou desvios. Eu vou só mudar essa palavra aqui embaixo centralizar. antes e depois pronto. Antes e depois. Então, antes da ação, após ação. Risco ou desvios. Riscos e desvios que podem afetar. Podem afetar. Né? Que podem afetar. Afetar quem? Afetar as chamadas as contas públicas. As contas públicas. Tá bom? Tá bom? Deixa eu só... Afetar as contas públicas. Tá bom? E aí, galera? Como é que pode afetar as contas públicas? afetar as contas públicas? Bem tranquilo. Afeta as contas públicas? Batendo na minha receita? ou na minha despesa? Então, se algo pode reduzir a minha receita, isso é um problema. Se algo pode aumentar a minha despesa, isso também é outro problema. Tá bom? Então, bora dar uma lida lá e ver esse esquema como um todo. Então, olha só. Parágrafo primeiro. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previne risco e se corrige desvios que podem afetar o quê? O equilíbrio nas contas públicas. Deixa eu destacar a palavra equilíbrio, entendeu? Pode afetar o quê? Pode afetar o equilíbrio. Vou deixar um sinal de igual que é para a gente visualizar isso como um equilíbrio. Tá bom? Pode afetar esse equilíbrio nas contas públicas. Tá bom? Mediante o cumprimento de metas entre receitas e despesas. Olha só como ele traz aqui para a gente que eu tenho que bater aqui em cumprir as metas de receitas e despesas. Tá legal? Aqui, metas. E além de cumprir metas, eu tenho que obedecer o quê? Limites e condições. Para quem? Para aquilo que pode prejudicar. Então, aqui, ó, é dessa forma que as contas públicas podem perder o equilíbrio. E o que acontece? Como é que eu garanto, então, essa responsabilidade? tá bom? Essa responsabilidade? Essa responsabilidade aqui, ó. Ela ela vai estar ancorada em cumprir metas cumprir metas Agora, pensa comigo, essas metas, elas estão aonde? Ah, Adriana, eu já sei. As metas estão definidas dentro da LDO. mais precisamente no anexo de metas fiscais, onde a LDO ela projeta metas para o ano a que se refere e para os dois seguintes, entendeu? Correto. Então, todo aquele anexo de metas fiscais, entendeu? Eu preciso cumprir, eu preciso garantir o cumprimento. E ali eu tenho metas para o quê? Eu tenho metas para receitas e para despesa. Olha o que ele fala aqui, cumprimento de metas. de resultado entre receita e despesas, tá bom? Então, tenho metas para receita versus despesas. Faz sentido isso ou não? Faz, agora está fazendo. Então, quando eu cumpro meta, eu estou o quê? Eu estou, na realidade, atuando com uma ação que foi planejada. e essa ação planejada, ela previne o quê? Previne risco. Risco de quê? De que aconteça alguma coisa onde eu não tenha dinheiro para executar a minha despesa ou que as minhas despesas cresçam mais do que as minhas receitas. Tá bom? Então, cumprimento de metas e também o que mais? A obediência. Obediência ao quê, galera? Limites. e a condições. Entendeu? Limites que aconteceu. Adriano, o que é um limite? Eu falo o seguinte, você não pode gastar mais de 20 mil. Isso é um limite. Entendeu? Uma condição. Você não pode gastar mais de 20 mil em produtos ilegais. Então, qual é a condição? Não gastar em produtos ilegais. Qual é o limite? O limite é de 20 mil. Tá bom? Então, essa ideia aí que a lei de responsabilidade fiscal, ela traz para dentro do conceito de quê? De responsabilidade na gestão fiscal. Agora, olha só. Receita e despesa e, novamente, o i, no sentido de quê? No sentido de adição. Ora, coordenada aditiva. Tá bom? Então, e a obediência a limites e condições. No que tange a? Aí, ele vem aqui, ó. Renúncia de receita. Opa! Renúncia de receita. Aumenta ou diminui o resultado? Diminui, Adriano. Então, eu vou vir para cá. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. para cá. Vou colocar bem aqui, ó. Então, aqui, ó. Vou olhar para... Não, eu tenho que subir mesmo. Vou botar aqui, ó. Renúncia Receita Isso E bem aqui eu vou colocar Despesa Tentando manter uma Despesa Então o que na receita Que eu tenho que tomar Sempre muito cuidado Cara, eu tenho que cuidar muito Na minha receita Quando eu tiver Renúncias 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 Então pra fazer Renúncia de receita Eu tenho primeiro Estabelecer limites Qual é o limite máximo De renúncia que eu posso fazer Segundo, eu tenho que estabelecer condições Quais as condições Para que alguém Tenha direito a renúncia de Receita Entendeu a lógica? Ou melhor, tenha direito a uma Renúncia tributária Que vai Gerar pra mim uma renúncia de Receita E quantas Despesas Despesa Está relacionado O que? A geração de Despesa Despesa A relação é com A geração A geração Analisa Comigo Quando eu falo Renúncia Eu tenho o que? Queda Queda De receita Quando eu falo Geração De receita Eu estou tendo o que? Aumento Da Despesa Então Olha como que Ficaria Na realidade A responsabilidade Na gestão Fiscal Cara A responsabilidade Na gestão Fiscal Ela Pressupõe Que a ação Seja planejada E transparente Tá bom? Essa ação Planejada E transparente Ela vai prevenir Riscos Qual é o risco? Que a minha despesa Seja maior que a receita E ela vai Corrigir Desvios Tá bom? Coisas que eu fiz Errado Bacana Essa prevenção E essa correção Elas vão tirar Do meu planejamento E da minha ação O que? Coisas que podem Afetar O equilíbrio Das contas públicas Significa o que? Que eu vou passar A ter mais despesa Do que receita Eu não quero isso Eu não quero Esse desequilíbrio Tá bom? E afetar Esse desequilíbrio Reduzindo receitas E aumentando o que? Despesas E aí Ainda No próprio texto Ele fala Olha A responsabilidade Na gestão fiscal Se configura Por meio de que? Primeiro Cumprir as metas Metas de receita E metas de despesas Que estão previstas Aonde? Lá na LDO Dentro do anexo De metas fiscais Então Eu vou conseguir O resultado primário O meu resultado nominal Quando eu Na realidade Eu o que? Cumprir todas as metas Para receita E todas as metas Para despesa Adriano Quais são as metas De receita? Cara Eu tenho que arrecadar Receita Eu tenho que arrecadar Então é uma Obrigação Do agente público E do ente Que tem essa Obrigação De arrecadar Esse dinheiro Porque Eu vou ser Responsável Fiscalmente E também Eu tenho que cumprir As metas As metas Que para despesas Que estão todas Fixadas lá Na Lua Por outro lado Eu tenho que obedecer A limites e condições Limites e condições Para Renúncia de receita Entendeu? Limites e condições Para Geração de Despesa E aí galera Ele vai dar aqui Os exemplos Os nomes Das despesas Que eu tenho que olhar Porque senão O cão atenta Tá bom? Vamos a elas Antes de fechar Esse vídeo Eu tenho Com certeza Que tu tá compreendendo O andamento Da coisa E ao compreender Bem essa parte A gente começa A olhar Para a legislação A partir desse olhar Entendeu? Desse olhar Então tudo A gente vai passar Nesse filtro Vem cá Isso daí Tá de acordo Com a ação planejada Com a ação transparente Isso previne um risco Ou isso corrige Um desvio Não é? Isso Pode afetar Equilíbrio Das contas públicas Sim ou não Não é? Então basicamente A gente vai passar Por isso daí Tá legal? Vou marcar de azul Aqui Então a geração De despesa Com pessoal Com seguridade social Lembrando Que seguridade social É o que? Saúde, previdência Assistência Tá bom? Com dívidas Dívida consolidada E dívida mobiliária Adriano O que é uma dívida consolidada? É dívida de contrato O que é dívida mobiliária? É dívida que atua em mercado de capitais Letras do Tesouro Nacional Tá bom? Operações de crédito Que é operação de crédito empréstimo Tá bom? Concessão de garantia E restos a pagar Cara Então olha como é interessante A responsabilidade da gestão fiscal Ela tem que estar focada em controlar Ter limites e condições Quando eu for gerar despesa Para Despesa com pessoal Concurso público Contratação Geração Ou melhor Seguridade social Dívida Seja ela dívida de contrato Ou dívida de letra de Tesouro Nacional Entendeu? Que o Banco Central emitiu Restos a pagar Garantias E empréstimos Então vamos colocar aqui Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis Cara Mais claro do que isso Difícil Então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Olha que bacana Isso daqui Eu vou até botar mais no tantinho Porque eu vou precisar de espaço O Life Justi Deixa eu organizar aqui E aí Ficou claro ou não para vocês? E eu vou logo te falando Essas despesas que nós temos aqui Todas elas Irão aparecer como capítulos Então, a gente vai ter lá os artigos 15, 16 e 17, que falam de renúncia de receita. E aí eu tenho os capítulos seguintes, os artigos 19, 20, 21 e 22, se não me fala a memória, começa falando sobre o quê? Sobre despesa de pessoal. Ela vai falar sobre limites, entendeu? Limite, limite global, limite individual, entendeu? Quais as condições. Se eu tenho servidor público, pessoal, em seguida eu vou ter o quê? Seguridade. Além da seguridade, eu tenho o quê? Eu tenho dívida. E aí lembrando, dívida mobiliária, dívida contratual. O que é uma dívida mobiliária? É quando a União, ela emite letras do Tesouro Nacional para arrecadar dinheiro com o mercado de capitais, entendeu? Ela contrai dívida, dívida mobiliária. O que é uma dívida consolidada? É quando ela fecha uma licitação e assina um contrato com o fornecedor de algum material qualquer, tá bom? Então, seguridade, dívida, operações de crédito. Operação de crédito, eu já falei muito, isso é um empréstimo. Operações de crédito, eu estou fazendo um empréstimo. Cara, se eu estou fazendo um empréstimo, eu tenho que dar ou não garantia? Tenho, então, olha aqui, ó. Concessão de garantias. Concessão de garantias. Deixa eu apagar exatamente aqui, ó. Esse... Vou fazer diferente. Pamparam, pam, 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 pam. Hum, 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 hum. Olha só a mágica. Olha só. É mesmo, olha aí, ó. Ficou bacana ou não? Né? Então, olha só. Se eu realizo um empréstimo, o próximo passo é conceder garantias, tá bom? E aí, por fim, eu tenho as contas que eu não paguei dentro daquele ano. E o nome delas é o quê? Restos... Restos... A pagar. Pagar. Cara, por incrível que pareça, o que vai acontecer? A LRF, ela vai começar falando sobre PPA, LDO e LOA. Por que PPA, LDO e LOA? Porque ela precisa da ação planejada. Em seguida, ela vai pra onde? Ela vai pra limites e condições de renúncia de receita. Artigos 15, 16 e 17. Depois ela entra na parte das despesas. E ela começa por qual? Primeiro, despesa de pessoal. Depois vai pra seguridade, dívida e assim sucessivamente. Tá bom, galera? Gente, esse daí é a nossa definição. E, cara, se tu compreendeu bem isso daqui, a gente vai andar de maneira muito tranquila pela lei de responsabilidade fiscal, olhando ali os principais temas. Então, aqui, definição de responsabilidade fiscal. Galera, tá aí. É a definição de responsabilidade fiscal. Beijo aí pra vocês. Um abraço. Dá um pulo lá no Instagram. Me fala se compreendeu isso daqui de boa. Tá bom? E aí, acabou de assistir essa aula? Entra aí no Google. Baixa a LRF lá no site do Planalgo. E dá uma olhada na estrutura dela. Tá bom? Dá uma olhada na estrutura que tu vai te localizar legal. Tchau. Fala, galera. Agora, vamos aqui, olha, pra nossa aula número 30 e 5. 30 e 5? Cadê? Cadê? 30 e 5. Cara, nessa aula eu vou falar sobre o alcance, tá bom? Vou até aqui colocar uma anotação, ó. Vem aqui, ó. E nós vamos falar sobre alcance ou abrangência. Adriano, o que é alcance ou abrangência, tá bom? Alcance ou abrangência significa quem deve obedecer. Obedecer a lei. Quem fica obrigado a obedecer a lei, tá bom? Então, essa que é a ideia, a ideia aí, por trás da LRF. Vou colocar aqui e vamos aqui, ó, começar, tá bom? Vamos aqui, ó. Então, pum. Vamos lá. A lei, a LRF, ela alcança. Qual é a abrangência dela? Ou melhor, quem deve obedecer a essa legislação? Então, ainda no artigo 1º, agora no parágrafo 2º. Se vocês lembrarem, nós vimos o parágrafo 1º. Vamos agora para o 2º. As disposições desta lei complementar obrigam quem? Cara, olha. Obrigam a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tá bom? Cara, essa galera aí, a gente vai chamar de entes políticos, tá legal? Além deles, tá legal? Além deles, a gente vai ter também... Cadê, cadê, cadê? As administrações diretas e a administração indireta. Então, deixa eu começar a colocar aqui, ó. Aqui, ó. A LRF. A LRF. Essa daqui seria a LRF. Tá bom? A LRF. Ela alcança... Ela alcança... Ela alcança... Quem? Os entes políticos. Vou colocar assim, tá bom? E os entes administrativos. Entes... Políticos. Quem são os entes políticos? Cara, a entidade política é a União, Distrito Federal, Município, os Estados, tá bom? É o que eu vou chamar aqui de medo. Então, toda essa galera aí, ó. Se sujeita. Tá legal? Além deles também, nós temos aqui a figura dos entes... Ou das entidades... Entidades administrativas. Entidades administrativas. A fase. A fundação, autarquia, sociedade de economia mista e a empresa pública. Tá bom? Essa galera aí. Tá legal? Ok. Então, toda essa galera vai... Vai se obrigar. Agora, olha só. Bora agora colocar na perspectiva. Tá bom? Então, nas referências, União, Estados, Distrito e Municípios estão compreendidos quem? Olha só. Poder Executivo, Poder Legislativo, tá bom? E o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, toda essa galera aí, ela vai estar ali dentro. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui dentro, eu tenho os poderes. Eu tenho os poderes. E aí, quais poderes que eu tenho? Tá bom? Eu tenho PL, PE, PJ. Eu tenho Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. E dentro do Poder Legislativo, eu teria quem? Os Tribunais de Contas. Seja da União, seja do Estado. Tá bom? Então, eu tenho ali o Tribunal de Contas. Então, olha aqui, ó. Poder Executivo, Poder Legislativo. Nele, abrangidos os Tribunais de Contas. Tá bom? E o Poder Judiciário. Além disso, tem também quem? Ministério Público. O MP. Tá bom? Então, aqui, ó. Mais o MP. MP é poder, Adriano? Não, não é. O MP não é poder, mas o MP é uma função essencial à justiça. Tá bom? Né? É uma função essencial à justiça. Dá uma olhada lá no meu Instagram, de repente. Tá legal? Eu tenho até material que eu já publiquei sobre isso. Para a gente analisar como é que funciona essa relação justiça ao Ministério Público. O Ministério Público, geralmente, é quem vai provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele não pode agir por conta própria. Alguém tem que provocar. Em regra, né? Em alguns casos, é o Ministério Público. Ok. As respectivas administrações, o quê? Direta. Aí tem as autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Presta atenção que eu preciso empresa estatal dependente. Tá bom? Então, as entidades administrativas, ali da fase, não é? Mas ainda aqui, ó. Eu vou colocar também o quê? Órgãos. Órgãos. E aqui embaixo, eu vou só... Fazer um detalhe assim, ó. Empresa... Estatal... Dependente. Tá bom? Então, é... 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 Por quê? Porque a gente vai ter empresa estatal independente. Se a empresa estatal, ela for independente, ela não é obrigada a atender a LRF. Por quê? Porque uma empresa estatal dependente, ela sobrevive de dinheiro que vem do Estado. Tá legal? E uma empresa estatal independente, ela vive por conta própria. Um exemplo, Petrobras. Cara, a Petrobras no Brasil é um exemplo muito interessante. É uma das poucas empresas brasileiras que é case de sucesso, não é? E a Petrobras, ela dá ali no trimestre, às vezes, cara, ela paga dividendos, lucro, não é? Para os acionistas, na casa de bilhões, 40 bi, 30 bi, 50 bi, não é? Não faz sentido a gente pensar em vender a Petrobras. Faz sentido em encerrar a corrupção dentro da Petrobras, não é? Mas a Petrobras é um exemplo de empresa estatal independente. Porque ela não pega dinheiro do governo. Na realidade, ela entrega dinheiro para o governo, que é um dos seus acionistas, tá bom? Agora, uma empresa estatal dependente, a gente poderia citar como exemplo Correios, que vive de verba pública. Então, é o governo que vai lá e coloca dinheiro na empresa Correios e Telégrafos para manter o funcionamento dela, tá bom? Ok, então aqui, ó, matamos o item 1. Item 2, estados, entende-se, né, considerado o Distrito Federal. Ok, isso aí a gente já, já sabe, né, opa, estados, já sabe aqui. Tribunal de Contas, estão incluídos quem? TCU, TCE, TCMs e TCM. Então, olha só, dentro de Tribunal de Contas, eu tenho TCU, TCE, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Aqui, a gente tem TCU, TCE, TCM. Cara, toda essa galera aí, hein, ela tem que observar o que a LRF fala, tá bom? Então, matamos aqui o parágrafo terceiro, vamos continuar. Artigo 2º, para efeito desta lei, entende-se como ente da federação, União, Estados, Distritos e Municípios. Que é ente da federação ou ente político, tá bom? Ok. Empresa estatal dependente, a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros, olha aí, ó. Para o pagamento de despesa com pessoal e custeio em geral, né? Excluídos o quê? Quando recebe dinheiro para aumento de participação acionária, tá legal? Então, aí, o artigo 2º, ele traz essas duas definições, tá bom? Então, o que é uma empresa estatal dependente? Ela recebe recurso para duas coisas, tá bom? Ela recebe recurso para pagar o quê? Pessoal, Correios, não é? Correios é um bom exemplo. E custeio em geral. Então, a despesa de pessoal do Correios é pago pela União, entendeu? Então, por isso que se torna uma empresa estatal dependente. E todo custeio geral. Adriano, o que é custeio geral? Água, luz, telefone. Imagina, qualquer despesa da operação de Correios, ela é bancada pela própria União, tá bom? Então, nesse caso, os Correios é uma empresa estatal dependente. Logo, ela deve observar a LRF. E o que a LRF fala? A LRF, ela vai falar o seguinte, que toda a ação do Correio deve ser planejada e transparente, com o objetivo de prevenir riscos e corrigir desvios, que possam haver, né, a ter um impacto, possam afetar o equilíbrio das contas públicas, no que tange a receitas e despesas. Bem como, né, ela deve o quê? Cumprir metas, né, de resultados de receitas e despesas e, e, né, obedecer a limites e condições, tá legal? Limites e condições, no que tange a geração de despesas de pessoal, de despesas com seguridade social, de dívidas, seja mobiliária, seja a consolidada, de realização de operações de crédito, de realização de concessão de garantias e, também, as de restos a pagar. Então, o Correios tem que obedecer o quê? A tudo isso, galera, tá bom? Então, a tudo isso. Então, essa é a abrangência, essa é a chamada, o chamado alcance. Tranquilo? De boa? Cabelo grande aqui, mas estamos aí, né, na paz. Gente, então, estou encerrando aqui esse tópico, tá legal? E aí, qualquer coisa, me procura lá no Instagram, que a gente tira aí as dúvidas. Um beijo, um abraço, fui. Um beijo, 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 um beijo. Legenda Adriana Zanotto